e alguns momentos depois salve salve rapaziada agora para mais um compilado de meme aí galera já é o 31 java um pai esse vídeo tá bravo esse compilado aí tá com certeza tá um dos melhores aí top 5 fácil já vai deixando o like aí vai para não esquecer se inscreve no canal se não for inscrito e fiquem com os memes aí que esse vídeo tá top é nóis E aí E aí E a vontade de chorar é inevitável. 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 Tá sabendo legal. Eita f***, cara. Bora, f***. Qual jogador te chamou de batalha? O cara que fez o gol dele, quem entrou no segundo tempo, não sei o nome dele. Mas enfim, é moreno escuro. Na época da escravidão, ele ia tomar de batalha e doeu. O miserável é um mito. A torcida do Fortaleza pra saída do Elis. Minha nossa senhora. O que que aconteceu, Augusto? Isso aí não é entrar com o pé esquerdo, né? O cara é por catão cavaco. Minha mãe do céu. Pô, é ativo. Minha mãe do céu. Minha mãe do céu. Tchau Tchau E depois o lance do pênalti, que ele achou que foi pênalti, eu acho que ele achou que foi tão pênalti, ele estava tão convicto que ele escorregou e sentou no chão, de tanta vontade de dar o pênalti. Ah, que tesão para dar aquele pênalti ele teve. E aí chegou a escorregar, isso simaria, pronto, estou satisfeito. Deve ter sido isso, o êxtase, ele deve ter gozado. Tchau 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 Tchau